O nosso comentarista político José Lopes Feijó analisa hoje o papel dos juízes na sociedade. Para Feijó é preciso que os magistrados apliquem a lei para se fazer justiça e devem obedecer os princípios estabelecidos na Constituição para evitar que as suas preferências não influenciem contra quem é julgado. Infelizmente no Brasil de hoje o que nós estamos assistindo é que esta necessária imparcialidade e aplicação rigorosa da lei e obidência aos preceitos constitucionais foi descartada por parcela de membros do Judiciário e do Ministério Público e até de funcionários destes organismos estatais. Daniela Keiling é chefe de gabinete de Eduardo Thompson, Flores, que é o desembargador-presidente do TRF4 de Porto Alegre. Ivanice Groskopf é diretora da Secretaria da 13ª Vara Federal de Curitiba, do juiz Sérgio Moro. As duas são ativas militantes nas redes sociais, defensora das ideias de direita. Um direito delas. Qual é o problema? É que elas estão numa militância forte nas redes sociais pedindo a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O desembargador-presidente do Tribunal de Porto Alegre se apressou a dizer de que ela tem direito como cidadã a fazer isso. É verdade, como cidadã ela tem muitos direitos, mas como funcionária de um tribunal que vai julgar no dia 24 de janeiro a mais importante liderança popular ela deveria se abster deste tipo de opinião. Porque isso induz que o tribunal não está sendo imparcial. E como acreditar que ele será imparcial? Se o próprio desembargador Thompson antes sequer de ler a sentença do juiz Moro já a classificou de retorquível histórica. Como acreditar na imparcialidade dos juízes se eles estão submetidos a uma enorme pressão da mídia corporativa que quer a condenação do ex-presidente Lula para retirá-lo do processo eleitoral de 2018. Como acreditar na imparcialidade dos juízes se um deles, o relator é amigo pessoal de Sérgio Moro que o substituiu em Cascavel quando ele deixou aquela vara judicial e ela foi assumida por Moro. São muitos os sinais de que nós estamos vivendo um momento não só de administração parcial da justiça mas da justiça funcionando como instrumento de perseguição política. Isto precisa acabar para o bem do povo brasileiro que a qualquer momento qualquer pessoa pode ser vítima da mesma situação. Basta que quem esteja nos tribunais por algum motivo seja inimigo não goste ou queira até prejudicar qualquer pessoa que caia nesses tribunais por qualquer processo. vamos lá. E aí Obrigado.